O segundo semestre de 2020 está quase chegando e parece bastante promissor para a comunidade gamer a jogar pelos ótimos lançamentos do seu mês de entrada. Logo de cara, tem jogo da Marvel que promete levar a experiência do VR a outro patamar. Para aqueles que sentem falta de um número maior de grandes exclusivos da Nintendo, julho terá logo dois, com direito à sequência de um verdadeiro clássico do nosso querido Mario. E teremos ainda o último exclusivo de peso para o Playstation 4 do ano, que promete fechar o ciclo do console com chave de ouro. Mas chega de mistérios e vejamos o que vem por aí. Jogos em realidade virtual já não são mais uma novidade, visto que a tecnologia e seus dispositivos se encontram disponíveis há alguns bons anos no mercado. Mas muita gente sempre torceu o nariz para o VR, devido à ausência de grandes títulos que explorassem o verdadeiro potencial desse recurso. Porém, este ano, após Half-Life mostrar a todos que o VR é capaz de proporcionar uma experiência próxima de um game AAA, Marvel, Iron Man, VR chega como o próximo candidato a grande título desta linha. Então prepare-se para assumir o papel de Tony Stark e voar por aí salvando vidas e enfrentando grandes vilões. Há cerca de 10 anos atrás, os gamers mais antigos tomavam alguns sustos, enquanto desvendavam mistérios e matavam demônios jogando o primeiro Deadly Premonition. E após uma longa espera, finalmente poderemos conhecer a sua guardada sequência. Mas se o título original estava disponível para todas as plataformas da época, Deadly Premonition 2, a Blessing in Disguise, vem como exclusivo temporário do Switch, ainda sem previsão para chegar aos outros consoles. Então se você é um nintendista de coragem e curte uma investigação criminal com tom sombrio, esse é seu jogo. Parece que realmente virou moda lançar games baseados em animes famosos, visto que nos últimos meses recebemos diversos títulos relacionados a obras orientais, como Fairy Tail, My Hero Academia e One Punch Man. E dado sequência a essa tendência, esse mês teremos a chegada de Sword Art Online. Como não poderia deixar de ser, o game será um RPG de ação e o jogador deverá assumir o controle da protagonista Kirito, seguindo os acontecimentos dos mais recentes arcos do anime, que levam o nome de Alicization, prato cheio para os otakus de plantão. Já faz alguns bons anos que os fãs da mais alta velocidade não têm do que reclamar, visto que os títulos da franquia Fórmula 1 vem sempre agradando seu público com belos gráficos, jogabilidade arrojada, além das possibilidades de encarnar seus ídolos do esporte e correr com seus carros no modo carreira. E como não deve se mexer em time que está ganhando, Fórmula 1 2020 não chega trazendo grandes novidades em relação aos seus antecessores. O único novo recurso prometido é a introdução de um modo casual para facilitar a vida dos dovatos na franquia. Aqui não se trata exatamente o lançamento, já que Death Stranding encontra-se disponível para Playstation 4 desde novembro do ano passado. Mas o dia 14 de julho de 2020 marca a chegada do extravagante game de Kojima ao PC. O jogo se passa no futuro distópico, em que o mundo dos mortos e o nosso acabaram se tornando um só. Com o planeta dominado por espíritos, A raça urbana sobrevivente vive em comunidades isoladas, então cabe ao jogador assumir o papel de entregadores que irão ajudar a manter a sociedade integrada e unificada. Como todos já sabem, a esta altura, os consoles da próxima geração, Xbox, SX e Playstation 5, serão lançados oficialmente em dezembro deste ano. O que significa que estamos entrando na reta final do ciclo da atual geração. E Ghost of Tsushima marcará o fim de uma era, já que é o último grande exclusivo anunciado para o Playstation 4 até a chegada de seu sucessor. E com claras referências a clássicos como Zelda e Assassin's Creed, tudo indica que o ciclo do quarto console da Sony será encerrado com chave de ouro. Na pele de um dos últimos samurais, o jogador terá de dominar o estilo de combate conhecido como Ghost, enquanto enfrenta os mongóis durante sua invasão ao Japão. Nosso querido Nintendo Switch está com tudo neste mês de julho, já que além de ganhar o exclusivo de terror, gênero pouco explorado no console, terá ainda um novo game da série Paper Mario, cujo subtítulo é The Origami King. Pelos vídeos de gameplay divulgados até o momento, podemos esperar diferentes estilos de jogabilidade, que vão desde combate estratégico por turnos ao clássico 3D, que imortalizou o Super Mario 64 e deu novos rumos ao mascote da Nintendo. Então já podemos esperar muitas horas de diversão. Achou que este mês não teria remake? Então achou errado! Se você se divertiu muito abduzindo vacas e consumindo cérebros humanos em Destroy All Humans, nos saudosos Playstation 2 e Xbox, então vai adorar a repetir a dose deste remake. Mas se você ainda não era gamer lá em 2005, fique tranquilo e aproveite esta oportunidade. Neste clássico, o jogador entra na pele de um alienígena que tem como objetivo exterminar a raça humana. Então prepare-se para usar armas de alta tecnologia e até mesmo telecinese para concluir sua missão. Mas esteja igualmente preparado para dar muita risada, pois um dos pontos fortes do jogo é seu excelente senso de humor. Quem acompanha o mercado de games sabe que Obsidian é uma empresa famosa por seus títulos de RPG, tendo trabalhado com franquias consagradas como Fallout e Star Wars. Mas dessa vez, a criadora de Pilares of Eternity decidiu se aventurar em um gênero um pouco diferente, o de sobrevivência. Em Grounded, o jogador será humano em miniatura, no melhor estilo querida encolher as crianças, e terá de sobreviver em um quintal repleto de ameaças como animais e insetos. E como acontece em todo jogo do gênero, será necessária muita exploração, coleta de recursos e a criação de estruturas para se manter vivo. E aí, qual lançamento de julho chamou mais a sua atenção? Compartilhe conosco nos comentários!